Música Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida pra se perder Chega no vado, ela fica emblazada Hoje ela quer se envolver Na velocidade, né, se eu não tô pra subir No caixar é que a cara desce, bagulha no movimento 10S e hoje que a troca te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga um centinho, traz atenção Bora via, vai te aparente, bora no modo normal Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau É o DJ Duarte, caralho O DJ Denta é um cara sem limite O DJ Denta é um cara sem limite de vida Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida pra se perder Chega no vado, ela fica emblazada Hoje ela quer se envolver Na velocidade, né, se eu não tô pra subir No caixar é que a cara desce, bagulha no movimento 10S e hoje que a troca te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga um centinho, traz atenção Vai lá via, vai se aparente, vai no modo normal Tuma, 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 tuma